É sabido que o Paxifalossauro chegava a 5 metros de comprimento, mais ou menos, e... Mas pera, o que são essas imagens mostrando um Paxifalossauro gigante? De onde vem isso? Não sei. Na verdade, a história desse erro é bem curiosa. Mais ou menos! Acontece que o Paxifalossauro, originalmente, era conhecido apenas pelo fóssil da cabeça, e era um belo de um cabeção. Como o Doutinho achado o corpo do Dino, explicou-se que ele teria um corpo semelhante ao de Oritopo, diz como o Iguanodonte. Aplicando-se as mesmas proporções, ele ficou com um corpão e uma cabeça pequena, tendo uma estimativa aí de mais ou menos 8 metros. E então, algumas ilustrações ainda deram uma pele exagerada também. É claro que, graças a mais posses encontrados posteriormente, sabemos que ele seria bem menor e seria mais cabeçudo mesmo. Que demais! Para mais curiosidades como essa, se inscreva aqui no canal do Vê Seu É Que Zoado.